E falando em tecnologia, um sistema digital da Embrapa vai armazenar as informações das pesquisas. Do papel para a tela do computador. É no Laboratório de Agroenergia da Embrapa que são desenvolvidas pesquisas com formas alternativas de energia, como o Dendê, por exemplo. Cada passo da pesquisa gera uma nova anotação, que fica registrada em cadernos como este. Para não perder nenhuma informação dos procedimentos, a Embrapa passou a usar um novo sistema de equipamento. É a chamada ATA Digital. A memória não está na sala de pesquisador, ela não está dentro não só de laboratórios, mas então a gente vai conservar e quando precisar a gente tem onde resgatar isso. A iniciativa auxilia no resgate de detalhes de pesquisas que às vezes levavam anos para serem concluídas. Como eram publicados apenas os resultados, muitas experiências que poderiam ajudar outros pesquisadores em seu trabalho não eram transmitidas. O projeto, que ainda está em fase experimental, foi desenvolvido pela própria equipe da Embrapa Agroenergia. E um detalhe que chama a atenção é o baixo custo. A gente trabalhou com uma equipe multidisciplinar. Então eu trabalhei com o pessoal de TI, trabalhei com o pessoal da garantia de laboratório. E cada um trouxe a sua contribuição. Então ficou muito mais fácil da gente trabalhar e a gente saber exatamente onde a gente queria chegar. A equipe da Embrapa levou oito meses para desenvolver a versão de testes da ATA Digital. O chefe-geral da Embrapa Agroenergia conta que durante este período, o grupo de trabalho visitou grandes empresas para ver como elas preservavam a memória das pesquisas. Mas observaram que as anotações manuais ainda predominam neste setor. Tanto que o projeto da Agroenergia já despertou o interesse de outros setores da própria Embrapa. Vai aumentar todo esse processo de avaliação e, é claro, vai contribuir na identificação de pontos fortes e de pontos fracos e até na sugestão de melhorias do processo. E aí E aí